Altíssimo e Glorioso Deus, na preparação para o Capito Provincial, somos convidados a reconhecer nossa vocação, vida e missão. Cessando as palavras e deixando que falem nossas obras, testemunhas e convicções. Desperta em nossos corações pelo exército de Santo Antônio, padrão da nossa província. O desejo de experimentarmos a mesma santa inquietação que o levou pelos caminhos do mundo para dar testemunho do amor. A paz, da confiança e do comprometimento que inspira ainda hoje o generoso dom da vida e da infratenidade. Com o exército Santo Antônio, que viesse a enriquecer a humanidade com sua sabedoria evangélica. Interceda pelo nosso Capítulo Provincial para quem nos leva ao namoroso e confiante compromisso fraterno missionário na província, na ordem, na igreja e no mundo. Amém!